Foi preso no Norteeste Mineiro o suspeito da participação em um homicídio no Morro do Eucalipto em Teoflotone. O crime foi registrado no último dia 7. É 7 agora, né, de outubro, né, Felipe? Segundo a polícia, ele estava com a tornozeleira eletrônica danificada. O Fantoni Peço vai trazer os detalhes pra gente salvingando o crime. Foi agora recentemente, né, Fantoni? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Ginecomércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Esse homem, ele foi encontrado na rua Frei Hilário, na Vila Pedrosa, na Zona Norte de Teoflotone, quando os militares da Rotam e o Tático Móvel faziam um patrulhamento pelo bairro à procura justamente das pessoas suspeitas de praticar esse homicídio na comunidade do Eucalipto. Vale ressaltar que nessa comunidade, no Eucalipto, pessoas vestidas com trajes parecidos, similares com o da Polícia Militar, eles executaram um desafeto, olha as imagens aí na tela, esses três suspeitos estavam, quatro, né, três suspeitos estavam com fardas similares ao da PM. É tanto que você percebe aí, Nicomédi, na imagem, as pessoas ficaram tranquilas, porque tinham aquela impressão de que realmente eram policiais militares e não eram, eram bandidos. Eles tiraram aí do local, dessa rua aí, uma pessoa, esse cidadão, e o assassinaram com disparos de fogo, fuzil e pistolas. A polícia começou as buscas, no início da semana, mais especificamente, né, no final da semana, uma pessoa suspeita de envolvimento nesse crime teve um confronto com a PM, perdeu a vida, e agora a polícia conseguiu achar mais um suspeito de envolvimento nesse crime. Ele estava com a tornozeleira eletrônica danificada, por essa razão ele foi levado para a delegacia. E aos policiais ele confessou espontaneamente, segundo consta no relatório policial, ter participação nesse crime, mas a polícia militar continua à procura de outras pessoas, Nicomédi. O carro já foi encontrado, pelo menos duas fardas já foram encontradas, mas a polícia continua às buscas a todas as pessoas envolvidas nesse crime, Nicomédi. É importante, né, Fantônio, que cada etapa, né, da investigação que vai avançando, escuta uma pessoa aqui, examina uma prova aqui, verifica uma imagem ali, e aí vai chegando até a elucidação completa, né, do caso, né. Você está acompanhando de perto desde o começo isso aí. Obrigado, viu, Fantônio, por nos manter informado aí. E paz, não custa nada dizer, paz, paz para o Morro do Eucalipto, paz para a Teoflotone, né. Estava tudo em ordem, de uma para outra desandou, né, de novo, meu Deus. Obrigado, viu, Fantônio, depois você volta aqui. Fantônio e Pesso e Vitor Cui, meus amigos. Fantônio e Pesso e Vitor Cui, meus amigos.